Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? E aí, como tá aí nas suas casas? Todo mundo bem? Todo mundo com saúde? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares, papai e mãe, vovô e vovó, que estejam todos bem, ok? Então, gente, hoje a nossa aula, a nossa videoaula é de ensino religioso, tá bom? E, né, pra mim uma das melhores aulas, porque nós temos oportunidade, né, de falar com Jesus, né? Então, aqui, olha, o nosso tema, Jesus me ama, Jesus me ama, tá bom? Então, Jesus ama cada um de vocês, né? Então, para que a gente comece a nossa aula, né, que Deus esteja entrando no lar de cada um de vocês, através da nossa palavra, através da nossa conversa, porque quando, gente, nós falamos de Deus, né, nós estamos permitindo que Ele se aproxime da gente, que Ele seja nosso amigo. Você, assim como um coleguinha permite que você seja amigo dEle, Deus também é assim, gente, né? Você tem que permitir que Ele seja o seu amiguinho, que Ele ande lado a lado com você. Então, a única coisa que Ele quer é que você o busque, né, que você entre em sintonia com Deus, né, para que Ele caminhe lado a lado com você. Eu tenho certeza que você vai se transformar num aluno melhor, num filho melhor, né? Não que você não seja, né, mas eu tenho certeza que meus alunos, né, todos caminham com Deus, todos têm Deus como seu melhor amigo, tá bom? Então, eu tenho uma imagem aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês essa imagem, tá? O que vocês estão vendo na imagem? Quem é que está com as crianças? Deus, Deus ama a todos, tá? E Ele não separa as pessoas, não, gente. Ele não gosta só do branco, Ele não gosta só do negro, Ele não gosta só do louro, não. Ele ama a todos, né, e principalmente as crianças, né? Ele fala, só entra no céu quem for com as crianças, tá? Então, o amor de Deus, gente, é maravilhoso, né? Foi Ele que nos fez, tá? Então, as crianças aqui na nossa imagem, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Elas estão tristes ou estão alegres? Olhem aí. Elas estão alegres porque estão ali na presença do Senhor, tá? Você, você gostaria de estar no lugar dessas crianças? Eu gostaria, eu queria estar ali na presença de Deus, né? Andando lado a lado com Ele, e isso basta você querer, né? Ai, professora, mas eu nem enxergo Deus, as crianças estão lá enxergando, né? Mas você sente, né? Você sente quando um vento bate no seu rosto. Você pode sentir a presença de Deus, gente? Porque Ele foi Ele quem criou, tá? O homem pode fazer, criar o vento? Não. Então, você sente que Deus está ali presente, tá? No seu interior, tá bom? Então, você tem que permitir que Deus seja seu amigo, tá? Só depende de você, tá? Então, olha só. Então, vocês... Deus ama, Deus o ama porque você é a obra-prima da criação, né? Foi a coisa mais importante que Deus fez, foi você, né? Deus tem um propósito para cada um. Ninguém é igual a ninguém. Você já viu outro parecido com você? Ai, professora, tem os gêmeos. Mas nem mesmo os gêmeos, eles podem ser iguais fisicamente, né? Mas vão ter características diferentes, como no seu modo de ser ou em outra coisa, tá? Então, Deus ama você porque você é a obra-prima que Ele fez, tá bom? Tá. Então, como sempre na nossa aula de ensino religioso, vocês têm que ter o quem? Do seu lado. A sua carta de amor, que é quem? A Bíblia, né? Que foi Deus que deixou aqui escrito para que nós seguimos os seus ensinamentos, tá? Então, vocês podem já estar procurando aí, Jó capítulo 10, versículo 12, tá? Porque esse versículo com certeza vai estar falando alguma coisa relacionada à nossa aula de hoje. Sobre esse amor que Jesus tem por nós, né? Falando do seu amor por nós, tá? Jó capítulo 10, versículo 12, tá? Muito bem. Você já se olhou no espelho? Lógico, né? Você já observou as suas características? Você já observou como você é? Qual é a cor do seu cabelo? Será que existe alguém igualzinho a você? Claro que não, né, gente? A cor dos seus olhos, seu jeito de olhar, de sorrir, faz de você uma pessoa singular, quer dizer, única. Só tem um elemento, né, singular. Até os gêmeos unibitelinos, que aparentemente são iguais, né? Eles são chamados assim de unibitelinos, quando eles são iguaizinhos, tá? Até eles mesmos apresentam diferenças físicas ou no comportamento, tá? Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele que nos criou, sabe quem somos e tem um objetivo, tá? Para a nossa vida. O Senhor nos ama e quer que sejamos felizes, tá? Às vezes acontece alguma coisa e a gente fala, ai, foi castigo de Deus. Deus não castiga ninguém não, gente. Tá bom? Ele apenas quer que sejamos felizes. Como nós podemos saber disso? A Bíblia nos diz. Vamos ver o que a Bíblia está nos dizendo. Pequem a Bíblia de vocês. Abriram em Jó, capítulo 10, versículo 12. Já está dizendo assim, o versículo 12. Concedeste-me vida e amor, e tua providência conservou o meu sopro. Repetindo. Concedeste-me vida e amor, e tua providência conservou o meu sopro. Então, a Bíblia está dizendo, né? Tu me deste vida, deste amor, e os teus cuidados me conservem vivo, me mantêm. Né? Deus não precisa mais escolher... Deus não precisa mais escolher o você. Ele quis que você existisse, tá? A Bíblia diz que Deus ama toda a sua criação, mas nos ama muito mais. Ele cuida dos passarinhos, ele cuida das flores, mas cuida muito mais de nós, tá? Ele conhece, gente, o nosso pensamento, tá? O que gostamos de fazer, o que gostamos de comer, né? A qualquer lugar que formos, ele vai conosco. Somos únicos e especiais, tá? O Senhor se preocupa com você o tempo todo. Além dele, ao seu redor, há outras pessoas que zeram pelo seu bem-estar. Sim, a sua família, né? O professor, o monitor da sua escola, o guarda de trânsito. Todos se esmeram em protegê-lo e desejam a sua felicidade, tá? Então, muito bem. Agora eu vou contar uma pequena... Não é pequena, não. É um pouquinho comprida essa história, tá? Deixa eu contar aqui para vocês. Vou contar uma história. Amanheceu um lindo dia. O sol brilhava lá fora. Jonas acordou muito feliz. Vertiu seu uniforme e foi tomar o seu café da manhã. Aquele seria um grande dia. Havia Olimpíadas na escola. E ele, por certo, deveria receber alguma medalha. Afinal, seu time de futebol era o melhor. Jonas, você arrumou sua cama? Escovou os dentes? Perguntou a mãe. Não me lembrei. Todo dia é a mesma coisa. Escovar os dentes, arrumar a cama, tomar banho, arrumar os brinquedos. Que chato. Jonas falou, né? Jonas não gostava de arrumar suas coisas, nem de se manter limpo. Sua mãe sempre lhe explicava que precisamos estar assiados para não ficarmos doentes. Além disso, quem gosta de estar perto de uma pessoa que não se mantém limpa? Na escola, depois da abertura dos Jogos Olímpicos, Jonas correu até o vertiário para colocar o uniforme do seu time. Quando abriu a mochila, que decepção! Estava todo amassado e sujo. Havia se esquecido de entregá-lo à mãe para que fosse lavado. E agora? O que fazer? Certamente o técnico não lhe permitiria jogar com aquele uniforme todo sujo. Mas resolveu vesti-lo a si mesmo e procurou ficar bem escondidinho para que ninguém o visse e desse modo pudesse competir. Quando anunciaram o início da partida, o técnico chamou os jogadores para fazer a fila e receber as últimas instruções. Na hora de entrar em campo, ele viu Jonas que ficou vermelho de vergonha. Vem cá, Jonas! Você sabe que não pode jogar com o uniforme desse jeito. Infelizmente, vai ficar na reserva. O jogo começou, o time ganhou, mas Jonas estava muito triste por não ter participado. Como pôde não entregar o uniforme para sua mãe lavar? Sim, ele sabia, mas como não dava muita importância para esse tipo de coisa, acabou se esquecendo. Jonas chegou em casa triste, de cabeça baixa. A mãe estranhou o comportamento do filho, né? E perguntou o que tinha acontecido. Quando ele contou que estava triste por não ter jogado, porque seu uniforme estava sujo, começou a chorar. Ah, meu filho, eu sempre tentei ensinar a você que é importante cuidar das nossas coisas. Sabe, Deus nos fez a sua imagem e somos a imagem dele. Como podemos estar sujos? Comer qualquer coisa? Deixar nossa casa desarrumada? O Senhor se entristece com isso, porque deseja que sejamos felizes. E quem vive na sujeira não é feliz, nem tem amigos e ninguém quer ser amigo de um sujão. É, mãe, agora eu sei. Prometo que de hoje em diante vou cuidar melhor das minhas coisas e de mim também. Devemos sempre lembrar que Deus nos fez com o corpo perfeito e sadio. Infelizmente, existem doenças que prejudicam nossa saúde, mas se tomarmos cuidados, elas não se manifestam tão facilmente. Nós podemos escovar os dentes após as refeições como forma de prevenir as cáries. Tomar banho todos os dias para evitar doenças e parasitas. Beber bastante água, pois ela limpa o organismo por dentro. Dormir na hora certa, assim a mente estará mais disposta. Principalmente quem estuda de manhã cedo, né? Dormir cedo. Ingerir alimentos saudáveis, evitando aqueles ricos em açúcar, sódio e gordura. Temos que evitar. Não é que tenhamos que deixar de comer, evitar e não comer demais. Tudo que é demais não é bom, né gente? Tomar sol todos os dias nos horários adequados. De nove até dez horas da manhã, tá? Com vista ao fortalecimento dos ossos, né? Tomar o sol para que fortaleça os nossos ossos e que nós conseguimos obter a vitamina D que o nosso corpo precisa, tá? Ler livros cujas mensagens sejam inspiradoras. Mas a gente tem que ler livros, gente. Mas não é qualquer livro, né? Livro de violência, né? De bagunça, não. Coisas que realmente você, né? Que você seja inspirado a fazer coisas boas. A Bíblia é um ótimo exemplo, gente. Você lê um versículo aí por dia, né? Vai ser ótimo para a sua mente. Assistir a programas que nos estimulem a praticar o bem. Tá? Então, gente, depois daquele dia, né? Daquele dia em diante, Jonas nunca mais deixou de cuidar de si mesmo e das suas coisas. Então, não façam como Jonas. Não deixe acontecer uma coisa que deixe você muito triste, né? Para que você possa aprender, tá? Então, tenho como exemplo aí a história de Jonas, né? Porque você é imagem e semelhança de Deus. Então, você tem que se cuidar e se manter sempre limpo. Porque como aqui no nosso texto disse, né? A sujeira não agrada a Deus e nem a ninguém, né, gente? Quem é que gosta de estar perto de uma pessoa suja, tá? Muito bem, gente. Então, esta foi a nossa aula de hoje. Falando sobre, né? O amor que Jesus tem por nós. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus ama cada um de vocês. O amor de Deus é maravilhoso. Não sei se vocês conhecem aquela musiquinha que fala assim, olha. O amor de Deus é maravilhoso. O amor de Deus é maravilhoso. O amor de Deus é maravilhoso. Grande é o amor de Deus. Tá? Então, sintam-se amados por Deus. Vocês é imagem e semelhança dele. Você, né, é a maior criação que ele fez. E ele cuida de você. E ele quer que você seja feliz. Tá? Então, como atividade para casa, lá no seu caderninho de ensino religioso, você vai estar falando figuras. Eu coloquei aqui figuras antigas e atuais. Né? Uma figura quando você era pequeno, quando você era bebê e uma figura você já na idade atual, né? Você vai estar se reparando, né? Como você era antigamente, como você está, se mudou alguma coisa ou não. Tá bom? Então, rola aqui as suas figuras. Pode ser só duas mesmo, né? Pode ser três por quatro, tá? Quando nós retornarmos, com certeza eu vou estar olhando os cadernos de vocês. Tá bom, meus amores? Então, beijão no coração de cada um. Que Deus, né, seja seu amigo e que você realmente deseje que Deus seja seu amigo. Deixe Deus entrar na sua vida, tá bom? Com certeza você, né, vai ter uma vida muito melhor, tá? Então, até a nossa próxima aula de ensino religioso e tchau, tchau pra vocês. Tchau. 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 Tchau.